Boa sorte! Simbora, meu Deus regional! Coração que a qual é a goodalidade no salo? América do Caraco? Onde está alegria? Muito obrigado! Júnior, você tem que ver com quem está no coração Churra de alegria, essa noite está jornada O perdão de todas as minhas Eu te sinto por você, Júnior, eu vou nem a proteção É o amor do meu senhor Júnior Eu estou aqui, meu amor, você Quero expressar, hoje eu posso dizer Júnior, eu sou minha qualita Sempre está bem com você Eternamente eu vou te amar Tu és o brilho do meu arraia Júnior Inocente Eu estou aqui, Júnior Inocente Eu sempre vou te amar E o brilho do meu arraia Chegou o nosso arraia Ficou orgulho, agora vamos cantar Nossa quadrilha veio da terra do céu Com muita alegria, ser garoto pessoal Bato no peito pra falar do meu amor Essa quadrilha já está no coração É infinito e comparável Eu te sinto por você, Júnior Inocente És o amor do meu senhor Júnior Eu estou aqui, meu amor, você Quero expressar, hoje eu posso dizer Minha quadrilha Sempre estarei com você Eternamente eu vou te amar Tu és o brilho do meu arraia Júnior Inocente Eu sempre vou te amar Este é o momento Júnior Inocente Júnior Inocente Eu sempre vou te amar Cai chuva de alegria Neste arraia Eu sempre vou te amar Cai chuva de alegria Nesta noite de São João O sertão se contagia Ao colher a plantação Neste momento É o momento da chuva Onde o sertanejo Vai morta pela falta da chuva Então o dono de casa sai Em busca das suas melhoras Em seguida vem a chuva Abençoada pelo nosso santo São José E aí vem a partura E depois eu vou te amar Achei que o povo nordestino Vai embora pois não tem opção Se não tem chuva não terá o que colher na plantação Este é o momento Vem outras terremiaz Talvez ainda não se desesperança E outra boa diz se ganha do pão O nosso destino Tá de pé ainda é o que colher não Se ajoelha com seu terceiro oração Agora em família Pegue a São José E vai pedir A nosso santo São José Pra trazer aqui pro meu sertão Vai iluminar esse sertão Vai iluminar cada vez maior A nossa terra E agora vai chover Vai chover aqui nesse arraia O que plantamos hoje vai grotar E foi embora já é hora de voltar Na nossa terra Na partura vamos perseguir A chuva trouxe esperança no ar Nossa quadrilha vai comemorar O que foi embora já é hora de voltar O que plantamos hoje vai ser O que foi embora já é hora de voltar O que foi embora já é hora de voltar É hora de voltar A chuva trouxe esperança no arraia O que foi embora já é hora de voltar A churra da dessa guerra com sabote e castigo Sou chamada por favor Sou madrugão, sou com o vento Desde a chuva que chegou Nossa casa é a fartura, agora anuncia É a fartura